O nome dela é Babi. Ela não escuta bem, não é, Dani? É. Vamos chamar ela. Todo mundo junto. Acho que se eu chamar sozinha, será que ela vai querer vir? Deixa eu chamar pra ver se ela vem. Babi, tu tá acordada. Babi. Acho que ela não quer vir. Babi. Babi, pra passear. Vamos chamar todo mundo junto pra ver se ela vem. Babi! Vamos chamar, organizar. Agora é um, dois, três. Babi! Oi, pessoal! Oi, pessoal! E o que você apareceu? Eu tava precisando de lá. Eu também, Dani. Oi, Dani. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem como vocês? Tudo bem? Olha, eu tenho uma bonquinha. Ah, chama a tua bonquinha pra gente, chama. Mas eu não vou gritar, não. Por quê? Porque eu quero que você faça a brincadeira comigo. Oi, Babi! Então, fala o nome dela pra gente baixinho. Baixinho? Sério? Baixinho? Baixinho. Bem baixinho. Baixinho, baixinho. Baixinho, baixinho, baixinho. E o papo é por isso que você espera. E o papo é por isso que você faz. E o papo é por isso que eu quero que você faça a brincadeira. Vamos ver o bumbum tem que ver, essa sala está cheia! Tá sim, tia Dani! Tudo bom? Muito bom! Pessoal, a gente vai contar uma historinha, tá? Tá! Vou começar, tá certo? Vamos prestar atenção, todo mundo na história, hein? Todo mundo na história! Oi, Carol, Carol, bora lá em casa assistir um filminho hoje? É sobre super heróis! Puxa, Babi! Vou sim, vou sim! Obrigada por me convidar! Mas, Babi, qual o nome do filme que vamos assistir? Carol, eu ainda não sei, mas o meu pai disse que vai ser o melhor! Ah, que bom, que bom! Então, vou avisar a minha mãe que estará lá, tá? Tá certo, vamos esperar! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não gosto daquelas fome! Levo-viz na casa e adiante de be с nerem! A Bichi vão ao Carol pra quê? Pra bichi o bebê! Oi, Carol, tu gostou do filme? Gostei! Gostei sim, Babi! Foi emocionante! Você viu aquela cena em que a malzada filhiceira foi presa com sua própria armadilha e aquela outra parte, aquela, aquela, e que um grande herói salvou aquela menininha do perigo? Vim sim, foi super legal, mas que pena que nada daquilo é verdade. Rascarão, como parece tão real, tão real, que faz a gente acreditar que é verdade. Pois é, mas eu, eu tenho um super herói de verdade, sabia, Gabi? Ah, sei sim, sua prova, eu sei, é seu pai, eu também sempre digo que meu pai é um super, um super, um super herói. Ele é muito com a vida. Eu acho meu pai super legal sim, mas não é ele não, eu gosto muito dele, mas é outro. Bom, Carol, e quem é esse super herói de que você é? Me conta. Vou contar, tá? Eu sou fã de Jesus. Ele é o melhor. Mas eu ainda não vi esse super herói na televisão e nem nas revistas que eu leio, me fala dele. Vou falar sim, Carol. Você precisa conhecê-lo melhor e ver um livro que tem lindas historinhas sobre ele. Me conta, Carol, o que foi que ele fez assim ver tão especial pra ser um super herói? Me conta. Tá bom, vou te contar. A história conta que mesmo sendo rico, se fez pobre para ajudar a humanidade. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores e não é de mentir, já como na televisão. O que foi que ele fez tão especial? Eu não sabia que existia um herói de verdade. Ah, a ele foi dado poderes nos céus e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Além disso, sempre ouve e ajuda qualquer pessoa com problemas. Puxa, que legal. Ele livra as pessoas do perigo mesmo. Liga, livra sim, claro. Ele pode tudo. O livro conta que certa vez ele salvou um povo da escravidão e de um homem muito, muito malvado chamado Faraó. Puxa. Ele também fez o mar, o mar todinho se abrir. Só para o povo passar a sal, criado dos perigos dos soldados que estavam perseguindo eles. Carol, que emocionante. Já pensou um grande mar se abrindo. Só para o povo passar pelo meio. Carol, conta mais, vai, conta mais que eu tô interessada. Tá bom, vou te contar. Certa vez, as pessoas que não gostavam dele o crucificaram com uma truque. Eles achavam que tava tudo acabado e que não tinha mais jeito. Até viram dele. Só que os inimigos achavam que ele tinha sido derrotado e diziam, ele morreu, que tá tudo acabado. Só que eles não sabiam de quem ele era filho. De quem ele era? Quando souberam que ele havia ressuscitado, ficaram maravilhados. Então reconheceram que aquele era o filho, sabe de quem ele morreu? Não, me conta, me conta. Ele era filho do Deus Todo-Poderoso, que recebera todo o poder nos céus e na terra. Carol, eu tô com medo. A gente viu, a sombra se não foi. Calma, calma, Babi. Não. Ele está em todo lugar, cuidando de nós e nos lembrando do mal. Como eu já lhe disse, a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. A terra no céu, ele é o manda-chuva? Pois é. Este é o lugar que ele foi morar. O céu é mais bonito que qualquer castelo e juntado. Lá é o verdadeiro paraíso. A cidade de eterna felicidade. E sabia? Tinha um valor incalculável. Carol, eu queria conhecer este lugar. Uma só alegria e felicidade. Por que eles não fazem filmes para nos mostrar como morrer? Este filme só vai ser revelado às pessoas que desejam que Jesus seja o seu super-herói de verdade. Só aqueles que acertarem Jesus como salvador terão o privilégio de conhecer o céu, que é lindo. Eu quero que você seja o meu super-herói para um dia conhecer esse lindo lugar. Então, Babi, vou te emprestar a Bíblia. Meu livrinho de histórias verdadeiras. Você vai ficar apaixonada por ele. Carol, é tão bom a gente saber que existe um super-herói de verdade e que cuida de nós. Pois é, Babi, ele quer cuidar de você e quer cuidar de todo mundo. Mas, que pena que nem todo mundo sabe o quanto ele é o melhor. Por isso, estão sofrendo com os heróis de mentira. Os heróis que não podem ajudar nem fazer nada. Seria bom que todo mundo lembrasse que existe um super-herói de verdade, que é Jesus Cristo e nos livra de todo o mal. Mas é só aceitar Jesus como seu salvador. Ah, agora Jesus é o meu super-herói de verdade. Eu nunca mais vou querer estar longe dele. Que bom, que bom, Babi. Fico feliz. Você vai ver como ele é maravilhoso. Carol, Carol, obrigada pelo convite, vice. Amém, amém. Tchau, tchau. E aí, vocês gostaram? Gostaram! Quem aqui já conhece esse super-herói de volta a mão? Ele! Será que vocês conheciam ele mesmo? Eu conheci! Pergunta o super-herói de volta a mão!